Olá iluminados e iluminadas, sejam bem-vindos às previsões diárias. As previsões para esta quarta-feira, todos os signos. Então já deixa aqui nos comentários qual é o seu signo para fazermos a nossa emanação diária de boas energias. E vem comigo sem mais delongas, vamos começar as nossas previsões. Começamos com os signos diários. Arianos, hoje o dia traz uma revigorante dose de energia para os arianos e arianas. A sua velocidade de trabalho está em plena aceleração, permitindo-lhe finalmente respirar aliviado. No amor, os casais de Ares desfrutarão de um período de harmonia, resolvendo conflitos com mais serenidade. Para os solteiros, o caminho do amor pode ser um pouco mais desafiador, mas a paciência será sua aliada. No trabalho, siga as regras com precisão, pois o bom desempenho é garantia de sucesso. Suas finanças têm um potencial de prosperidade bem considerável, desde que você siga um plano sólido. Sua saúde está em boa forma, mantenha suas atividades regulares para maximizar seu bem-estar. Cores do dia, vermelho e preto. Números da sorte, oito e seis também. Maior compatibilidade com pessoas de aquário, menor compatibilidade com pessoas de câncer. Touro, só quero lembrá-los da importância de você seguir as regras, tanto no trabalho quanto também na vida pessoal. Regras existem para serem respeitadas. No amor, os casais de Touro desfrutarão de comunicações mais racionais, harmoniosas, enquanto que os solteiros podem enfrentar desafios na busca pelo amor. No trabalho, ouvir o feedback e aprender com as oportunidades é fundamental para o progresso. Quando se trata de finanças, é aconselhável ouvir os conselhos de profissionais ou pessoas mais experientes. E evite ser arrogante. A sua saúde está em ótima forma. Mantenha o equilíbrio físico e mental. As cores verde e branco, e os lúmeros da sorte, é o dois e o quatro. Compatibilidade maior com pessoas de câncer. Menor compatibilidade com pessoas de sagitário. Gêmeos. Geminianos terão a oportunidade de perceber as possibilidades que os rodeiam. Os solteiros têm boas chances de encontrar alguém especial, enquanto que os casais devem aproveitar para reforçar a harmonia no relacionamento. No trabalho, a dedicação e a disposição para agarrar oportunidades são essenciais. Especialmente para aqueles que estão iniciando algum projeto, começando um novo trabalho, começando algo novo. Novas oportunidades e negócios podem surgir em sua vida. Portanto, estejam abertos a essas oportunidades. A sua saúde está em bom estado. Basta garantir um descanso adequado. Então faça pausas. Durma bem, durma mais. Cores da sorte, amarelo e azul. Seu número da sorte é o cinco. Mais compatibilidade com pessoas de Libra e menor compatibilidade com pessoas de Virgem. Câncer. Vamos destacar a importância de você adotar uma atitude positiva em todas as áreas da vida. No amor, cancerianos, a compatibilidade melhora bastante e casais vão se divertir, criando surpresas um para o outro. No trabalho, os resultados são positivos e te aguardam. Aqueles que se esforçam para alcançá-los, é claro, né? Cada um vai colher aquilo que planta. Ao lidar com as finanças, seja paciente e racional ao escolher seus projetos. Sua saúde está excelente, com menos ansiedade e mais bem-estar. Cores da sorte, prata e branco. Número da sorte, sete. Mais compatibilidade com pessoas de Escorpião nesse dia. E menor compatibilidade nesse dia com pessoas de Leão. Leão, leoninos, hoje poderão sentir-se um pouco incompreendidos. Mas é importante saber que as pessoas ao seu redor não têm pensamentos negativos sobre você. É coisa da sua cabeça. Então, relaxa aí o coraçãozinho, relaxa a mente. No amor, mantenha a humildade e busque harmonia no relacionamento, evitando julgamentos. No trabalho, é aconselhável evitar projetos que não tragam benefícios reais. Concentre-se naquilo que realmente importa. Ao lidar com finanças, seja cauteloso na prevenção de riscos. Tenha cuidado com a sua saúde ao sair, evitando ficar muito ao vento, ao relento, enfim. Para prevenir resfriados. O clima está muito doido, né? Um dia está frio, um dia está quente. Isso não presta para a saúde. Então, tenham cuidado, meus queridos leoninos e leoninas. Cores da sorte, dourado e laranja. Número da sorte, nove. Mais compatibilidade neste dia com pessoas de peixes e menor compatibilidade hoje com pessoas de touro. Virgem. Virginianos, hajam com clareza e ponderação em todas as situações. No amor, evitem discussões e sejam mais compreensivos com o parceiro ou parceira. No trabalho, o cumprimento eficiente das tarefas é o caminho para o sucesso. Mesmo que você não esteja assim no centro das atenções. Quanto às finanças, evite gastos impulsivos e mantenha um equilíbrio nas despesas. A sua saúde está em um bom estado, mas certifique-se de descansar e manter uma nutrição adequada. A cor para você neste dia é o cinza e o verde. Números da sorte é o dois. Compartibilidade maior com o Capricórnio e compatibilidade menor hoje com pessoas diárias. Libra. Hoje, librianos são incentivados a manter uma atmosfera harmoniosa na vida e não se preocupar demasiadamente com ganhos ou perdas. No amor, os relacionamentos são abençoados, com o apoio da família, amigos, fortalecendo essa harmonia. No trabalho, contem com a ajuda de pessoas influentes para concluir projetos de forma bem sucedida. Em questões financeiras, considere colaborar com profissionais experientes para orientá-los. A sua saúde está em excelente estado. As cores da sorte para você neste dia é o branco e o azul, também o verde claro. Números da sorte, dois e quatro. Maior compatibilidade hoje com pessoas de Sagitário e menor compatibilidade hoje com pessoas de Virgem. Escorpião. Escorpianos irão desfrutar de muita sorte com oportunidades de encontrar alguém especial na vida ou parcerias de trabalho. No amor, os relacionamentos íntimos florescem com um alto nível de compreensão entre os parceiros. No trabalho, a comparação e compreensão e gentileza proativa desempenha um papel importante na realização de seus objetivos. Ao lidar com finanças, seja ousado, decisivo ou avaliar projetos. A sua saúde está em ótimo estado. Cor da sorte hoje, vermelho, também o preto. Número da sorte, um. Maior compatibilidade neste dia com pessoas de Ares. Menor compatibilidade neste dia com pessoas de Touro. Sagittário. Sagittarianos poderão se divertir coletando informações interessantes. No amor, as conversas são interessantes, enriquecedoras e vão permitir que casais discutam uma variedade de tópicos interessantes. Vão ter muito assunto. Que coisa boa, né? É bom trocar ideias com quem a gente gosta, né? Planejar o futuro. No trabalho, a habilidade de integrar informações e discernir a verdade da falsidade é essencial. Ao lidar com as finanças, seja decisivo e evite hesitações ao avaliar oportunidades de investimento. A sua saúde está em boas condições, mas não permita que o sedentarismo te domine. Movimente-se para evitar a preguiça e para cuidar da saúde, é claro. Cores da sorte, roxo e verde. Número da sorte, nove. Mais compatibilidade hoje com pessoas de leão. Menor compatibilidade hoje com pessoas de peixes. Capricórnio. Hoje é aconselhável você evitar intromissões na sua vida pessoal e profissional. No amor, dê espaço para a pessoa amada e evite confrontos desnecessários. No trabalho, cumpra suas tarefas com eficiência, mesmo que você não esteja assim no centro das atenções. Ao lidar com finanças, seja proativo e confiante na tomada de decisões, evitando hesitações. A sua saúde está em boa forma, mas lembre-se de descansar adequadamente. Relaxar um pouco faz bem, dormir bem nem se fala. Maravilhoso, necessário. Cor da sorte, marrom e cinza. Número da sorte, dois. Maior compatibilidade hoje com pessoas de virgem. Menor compatibilidade hoje com pessoas de gêmeos. Aquário, hoje você poderá sentir alguma pressão. No amor, evite sobrecarregar a pessoa amada e permita dar mais espaço na relação. No trabalho, organize seu tempo e energia de forma eficiente, evitando distrações. Em relação às finanças, seja moderado em seus gastos cotidianos. A sua saúde está em um estado médio, portanto evite excesso de trabalho e cuide de si mesmo. Cores da sorte, azul e prata. Número da sorte, doze. Maior compatibilidade neste dia com pessoas de capicórnio. Menor compatibilidade hoje com pessoas de peixes. Peixes, e cianos? Desfrutem da sorte e das bênçãos também neste dia. Mantenha a mente aberta na vida, no trabalho. E não permita que os desafios te perturbem a paz. No amor, você experimentará clareza emocional e menos turbulências em seu relacionamento. No trabalho, seja ousado e confiante, pois as dificuldades provavelmente serão mínimas. Ao lidar com confiança, amplie seus horizontes e busque novos conhecimentos para obter melhores resultados. A sua saúde está excelente. Continue mantendo um otimismo saudável. Cores da sorte, azul e verde. Números da sorte, um e três. Maior compatibilidade hoje com pessoas de gêmeos. Menor compatibilidade hoje com pessoas de escorpião. E agora que você já conhece as mensagens das estrelas para o seu signo nesse dia, aproveite o dia com sabedoria e confiança. As portas do universo estão abertas e o destino te espera. Sejam felizes, meus queridos. Se Deus quiser, amanhã eu volto com mais previsões e eu te espero aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.